É um momento esperado por muitos, olha, achei que você estava de branco também, nós estamos ali semelhante no look, é um momento esperado por muitos para saber do que está rolando no mundo dos artistas com a nossa querida Marjorie Bressler, Dom Abelhudos, não é isso minha querida? Bom dia para você, o que você já começa contando para a gente que eu sei que tem fofoca das boas hoje, que eu fiquei até com inveja, no bom sentido. Bom dia Marina, bom dia para todo mundo, primeiro quero parabenizar Campinas, é claro, não poderia deixar de começar, começar de outro jeito, 249 anos, então parabéns para todos os campineiros. E é claro né Marina, assim, é uma inveja boa, eu super entendo, quem é que não ficaria? Anitta, está feliz da vida, não tem como também né, quem não ficaria? Ela e o ator do filme 365 dias, o Simone, né, ali juntíssimos, né, posando para a Dottie Gabbana, trocando muitos beijos, a galera está shippando horrores. Mas assim, a assessoria do ator disse que eles não estão namorando, que eles preferem não colocar rótulos, o que eu acho muito bacana, porque a gente sabe como que a Anitta é né, não sei, vamos ver quanto tempo vai durar, expectativas estão altas dos fãs, dos seguidores. E tem mais uma coisa, ela também participou, né, fez um show assim maravilhoso de encerramento da marca Dottie Gabbana, ela arrasou, então assim, a gente sabe que realmente a Anitta é sucesso por onde ela passa e em qualquer canto do mundo. E outra coisa que aconteceu essa semana, que está dando o que falar, é a festa do jogador Vinícius Júnior, foram dois dias de festas, tá, foram dois dias, então assim, foi uma coisa intensa, 23 aninhos, super novo, e detalhe gente, para conseguir ir para a festa, mulheres tiveram que participar de uma seletiva, para o meio de um link, eu já quero saber a sua opinião aí, que está acompanhando a gente aqui no VTV da gente, você faria essa seletiva, se sujeitaria isso, ou seja também né, só tinha mulher linda, tá, elas estavam arrasando, tem até uma hashtag, Baile Vini Júnior, que você pode acompanhar aí e dar uma olhadinha em quem marcou presença. Tem mais dois detalhes, tinha o abadá, tinha uma camiseta, né, personalizada para a festa, então elas estavam com aqueles vestidos lindos, uns looks, você colocava por cima, tinha gente que fez estilo camisão, sabe, outras por cima mesmo do look, e também não podia celular, não podia, então se você quer saber o que aconteceu lá, só quem teve a sorte de ser convidado para a festa, era tudo no off. Pessoas importantíssimas marcaram presença, Ludmilla foi com a esposa Bruna, a Dânia, vocês lembram da Dânia do BBB, que veio do México para o Brasil, agora ela veio de novo, ela foi junto com a Kei Alves marcar a presença, e Pedra Scooby também passou por lá, o que gerou muita polêmica nas redes sociais, o nome dele também caiu na rede social, por quê? Ele foi visto, como vocês podem ver aí na tela, nessa foto, indo embora acompanhado desta morena, que é uma influencer. Ambos, né, já se pronunciaram nas redes sociais, falando que é um exagero da internet, que não tem nada a ver, porém, as pessoas estão criticando muito, um, porque ele largou a esposa, Cintia Decker, em casa, com o bebê, ela está amamentando, não tem problema, gente, essa coisa, ai, você é possessiva, louca, não deixa o homem sair, não, tem nada a ver, pode ir para a festa, esse não é o problema, mas precisava voltar, sair da festa 5, 6 horas da manhã? Não, vai lá, faz um social, fica um pouco e volta, a mulher está amamentando, ela precisa de ajuda, vocês homens que não ajudam mulher na amamentação, não deviam nem ter feito filho, viu? Essa é a minha opinião. E tem mais uma coisa que o pessoal está detonando, por quê? Vocês lembram lá do Neymar? Claro que lembro, né, porque foi um bololô todo, que ele foi na foto do Neymar, quando ele assumiu a traição, então o Pedro Scooby foi lá, ai, é isso mesmo, vai dar tudo certo, torço por vocês, que bom que você assumiu, é isso mesmo, recomeço, enfim, o pessoal está matando ele em cima, falando que essas pessoas, não só ele, mas todos que comentaram ali na foto do Neymar, são pessoas duvidosas. E, então, por isso que o pessoal começou a, tipo, julgar muito o Scooby. E já que eu falei do Neymar, só quero fazer ainda mais um acréscimo, colocar um pouquinho mais de fogo, lenha nessa fogueira, não é mesmo? Porque ontem teve o podcast oficial da VTV, que é o Tudo Pode, eu apresento, e quem marcou presença aqui comigo ontem foi a influencer Micaela Camargo, muito conhecida pelos seus vídeos de nostalgia e curiosidade. E sabe o que ela falou pra mim? Eu vou colocar o vídeo pra vocês escutarem e não acharem que eu tô louca. Coloca aí. Eu quero falar, começa a dar uns likes, mas vai em umas pessoas mais fáceis, assim, entendeu? Não adianta você chegar no Neymar, apesar que ele anda respondendo todo mundo, mas vai em umas pessoas um pouquinho mais fáceis. Ele estava vendo meus stories esse dia, viu? Agora, deixa quieto. Enfim, ele não manda mensagem, tá, gente? Não mandou, não mandou. Isso. Gente, juízo, toma quem quer, Neymar continua ativo nas redes sociais e mandando, né, visualizando aí a rede social das mulheres, né, aquele, aquela famosa tra-tra-tra-tra-tra-tra, vocês já entenderam, né? A metralhadora tá on nas redes sociais. E pra encerrar, abelhudinhos, Virgília preocupou todos os fãs, né, porque ela postou uma foto no hospital. Depois, ela fez um vídeo explicando tudo o que tinha acontecido, porque ela teve uma crise de enxaqueca fortíssima. Ela já está em casa, medicada, e diz que vai continuar, né, começar, aliás, um tratamento por conta da enxaqueca. Marina, dor de cabeça já é ruim. Enxaqueca, então, né, nem se fala. Deus do céu, ah, ninguém merece, viu? Minha querida, obrigada, viu, pelas suas notícias, pra esquentar um pouquinho a nossa sexta-feira. Um beijo todo especial, foi um prazer participar contigo aqui do Abelhudos, viu? Bom final de semana. Tchau, tchau, bom final de semana.